A vida nega que você pensa a morrer Eu silencio ao mundo, mas brinca no meu quarto Mas para você não parede, mas a culpa vira a gente nunca e vê Se esquece de chocolate, se volta na TV 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 A vida nega que você pensa a morrer Eu silencio ao mundo, mas brinca no meu quarto Mas para você não parede, mas a culpa vira a gente nunca e vê Se esquece de chocolate, se volta na TV Se esquece de chocolate, se volta na TV Se esquece de chocolate Acabou! Se esquece de chocolate, se volta na TV 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 Se esquece de chocolate, se volta na TV